Música Quem já acompanha o Leia Pra Viver Faz Um Tempo sabe que eu gosto muito de comentar, através da literatura, sobre grandes eventos da história mundial. Em especial no século XX, que é um dos períodos que eu mais gosto, eu já falei por aqui sobre a Segunda Guerra Mundial e vários conflitos armados, já falei sobre a Guerra Fria, sobre terrorismo, sobre ditaduras, sobre desastres e por aí vai. Eis então que nesse mês de fevereiro eu leio um livro da literatura brasileira, um livro de ação e aventura, que toca com bastante propriedade em vários desses assuntos. No caso, trata-se de uma obra chamada Questão de Honra, de quase 500 páginas e de um autor cujo pseudônimo é Yuri Belov, publicado numa bela edição pela editora Novo Século. Eu posso até dizer que esse livro vai até além do século XX. Ele se utiliza de muitas situações do próprio século XXI, algumas que inclusive ainda permanecem. Bons exemplos são os problemas no Oriente Médio, o recrutamento de pessoas pelo Estado Islâmico, a questão dos refugiados, os hackers e a guerra virtual, os conflitos na África e uma infinidade de outros assuntos. Todos esses temas aparecem de uma forma ou de outra num texto que segue os moldes dos livros de espionagem. É importante perceber também que existe uma grande preocupação do autor em contextualizar, em falar de vários elementos relacionados à cultura e curiosidades de muitas partes do mundo. Mas antes de falar pra vocês o que eu achei dessa leitura e os pontos que me chamaram a atenção, eu vou explicar mais ou menos do que se trata a história, o que vocês vão encontrar aqui dentro desse livro chamado Questão de Honra. Em linhas gerais, nós acompanhamos as aventuras de um britânico chamado Tristan Drake, que antigamente era um oficial das Forças Especiais e também um membro da famosa MI6. Nos dias atuais, já bem mais velho, o Tristan trabalha como diretor de uma empresa cuja sede fica na ilha de Malta, que no caso atua no ramo de arqueologia marítima, procurando tesouros no fundo do mar para vender. Num certo dia, um dos barcos de exploração estava em busca de relíquias no mar Mediterrâneo, mais especificamente ali na costa da Líbia, no norte da África. Aquela embarcação já estava um tanto quanto deteriorada, mas mesmo assim, através dela, eles estavam procurando um antigo barco cartaginês que poderia render um bom lucro para a empresa. Só que o problema é que uma situação completamente inesperada aconteceu durante uma tempestade. Um gigantesco petroleiro aparece meio que do nada e dá todos os indícios de que estava perseguindo aquele barco de exploração. A coisa chegou ao ponto do petroleiro, antes de ir embora, conseguir raspar no barco da empresa, o que provocou uma série de danos e também deixou todo mundo à deriva. O capitão, então, liga para o diretor de operações da empresa para falar sobre o ocorrido. O diretor é esse, que, como eu falei anteriormente, é o Tristan Drake. Só que a situação era absurdamente complicada de se resolver, porque envolvia um resgate que levaria aquela tripulação à deriva para a Líbia, que, por sua vez, era um país que vivia uma guerra civil. Essa situação toda do navio de exploração acabou virando uma notícia, o que fez com que a filha de um milionário indiano ficasse sabendo do ocorrido. Havia um certo interesse dela e do seu pai em ajudar esses exploradores para, dessa forma, conseguir negociar, receber uma parte dos lucros daquele barco cartaginês que eles estavam procurando. Mesmo achando muito estranha aquela ajuda repentina de pessoas que ele nunca tinha ouvido falar na vida, ele meio que não consegue enxergar uma outra solução, ele não consegue ver alternativas, e acaba aceitando. Dessa forma, acabou que o problema foi resolvido e a tripulação foi levada para Londres, enquanto o barco foi ser recuperado. Eles foram consertar o barco para futuramente ele voltar ao mar Mediterrâneo. Algum tempo depois, o próprio Tristan acaba conhecendo esse tal milionário indiano que salvou todo mundo. E, na conversa com ele, ele percebe que aquele homem estava passando por uma situação muito angustiante. No caso era o seguinte, o seu filho estava desaparecido desde que ele entrou em contato com uma organização que recrutava pessoas para combater o regime do Bashar al-Assad na Síria. Esse filho do indiano, chamado Khaled, era um hacker extremamente talentoso que desapareceu na Índia logo depois de aplicar um golpe na empresa do seu próprio pai. O Tristan Drake, muito comovido com a tristeza daquele homem e lembrando também de toda a ajuda que ele deu naquele problema no mar Mediterrâneo, resolveu ajudá-lo a encontrar o seu filho. Através dessa investigação, que para o protagonista era uma questão de honra, ele vivencia novamente toda a ação e adrenalina dos seus tempos de Guerra Fria. Só que encontrar o hacker era apenas o começo de tudo, já que a partir daquele ponto, uma série de eventos começa a acontecer, sempre um conectado com o outro. O Tristan vai viajar pelos mais diversos locais do mundo, sempre ajudando a solucionar problemas que muitas vezes têm relação com jogos de poder, intrigas e ambições. Questão de Honra é um livro que me surpreendeu em vários aspectos, pontos esses que enriquecem a leitura e fazem com que ela não seja única e exclusivamente um livro de espionagem. Uma primeira coisa para se ressaltar é a contextualização que o autor faz de uma forma ou de outra em praticamente todos os capítulos. O personagem principal passa por vários cenários diferentes ao longo da leitura. Ele vai desde a China e a Índia até o Sudão, o Egito e muitos outros. Em cada um desses países, o autor faz questão de contextualizar. Ele fala sobre aspectos políticos, históricos ou culturais e também traz muitas curiosidades que estão dentro do cenário em si. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, eu separei um parágrafo que eu quero ler aqui para vocês rapidamente. Kashgar é uma cidade situada no noroeste da China, na província autônoma de Uyghur, em Xinjiang, na proximidade das fronteiras com o Paquistão e Afeganistão. Chamada pelos habitantes locais e nativos da região simplesmente por Kash, estima-se que tem uma população de aproximadamente meio milhão de habitantes. No passado, foi um importante entreposto comercial na famosa Rota da Seda. A cidade possui uma destacada comunidade muçulmana, os Uyghurs, que habitam a região há séculos e são de origem turcumena. Este povo tradicional não se sente ligado à China, e existe um sentimento crescente pela independência do lugar, o que constitui um permanente foco de atrito na região, envolvendo os Uyghurs e forças de segurança chinesas. É importante dizer que o Yuri Belov, como consta na orelha do livro, trabalhou em vários locais no exterior, o que muito provavelmente contribuiu com toda essa contextualização que ele faz. O curioso é que algumas coisas são tão específicas, como falar dos buracos na estrada, que me dá realmente a impressão de que o autor esteve em vários dos locais citados na obra. Todos esses detalhes acabam tornando a leitura muito enriquecedora, porque você acaba aprendendo muita coisa com relação ao mundo, sendo que o autor consegue transmitir essas informações sem ser de uma forma amassante. Outro ponto interessante é como o autor mistura o passado e o presente do protagonista através dos capítulos, o que nos coloca em contato com eventos tanto do século XX quanto do século XXI. Você tem desde situações antigas, como na Guerra da Bósnia ou perseguições na Bulgária durante a Guerra Fria, até eventos mais recentes, que se passam em países como o Sudão do Sul ou o Paquistão. É realmente muita coisa acontecendo nesse livro Questão de Honra, o que por um lado é positivo para quem gosta de leituras mais dinâmicas, já que o tempo todo tem ação, tem aventura. Mas ao mesmo tempo, acaba que alguns eventos passam rápido demais, passam muito batidos. O que eu acho particularmente que nesse caso, o autor poderia ter explorado melhor algumas questões. Uma última coisa importante de se saber é que apesar da obra ter uma pegada mais histórica e de falar muito sobre os conflitos que estão ocorrendo no cenário mundial, no cenário político mundial, o trabalho Questão de Honra continua sendo um livro de espionagem no melhor sentido do termo. Tem realmente tudo. Tem aquele protagonista mais velho e galã que chama a atenção das mulheres, mulheres essas que sempre são extremamente bonitas e principalmente muito misteriosas. Como numa boa história de espionagem, além de várias reveravoltas, também temos vários personagens que não são tão confiáveis assim. Além disso, Tristan Drake é uma figura que sabe manejar armas, sabe várias técnicas de combate, sabe elaborar planos de ação, planos de fuga e é extremamente corajoso. É interessante como, pelo menos eu, não sentir esse personagem como algo caricatural. Ele age de uma forma que transmite bastante naturalidade. Enfim, se você gosta de livros com muita ação e espionagem que tocam em temas mais atuais mas que também tem uma pegada mais histórica, eu indico muita leitura desse livro aqui da literatura nacional chamado Questão de Honra do Yuri Belov. Bom, é isso. Espero que tenha gostado da resenha de hoje e lembrando, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente, como esse de hoje, ao longo da semana. E não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro ou se você tem interesse em ler e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog o leiaparaviver.com.br Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.